Desmond Tutu, o arcebispo da África do Sul, laureado com o Prémio Nobel da Paz, juntou-se às vozes de protesto que apelam à também laureada e líder de facto do governo birmanês, Aung San Suu Kyi, para fazer mais em nome da proteção da minoria muçulmana ruíngia. Através de uma carta publicada nas redes sociais, Tutu diz que não pode ficar calado face aos horrores em curso e à limpeza étnica no estado de Raqqin. Acrescenta que se o preço político da ascensão ao mais alto gabinete público de Mianmar é o silêncio, o preço é seguramente demasiado alto. Em resposta aos pedidos para retirar o Prémio Nobel a Aung San Suu Kyi, a presidente do Comitê Nobel disse em entrevista não lhe competir avaliar o que um laureado com o prémio faz depois de ser distinguido. A líder birmanesa fala num iceberg de desinformação. Aung San Suu Kyi defende a forma como o governo está a gerir a crise política, social e humanitária. As acusações de crimes contra a humanidade e suspeitas de genocídio multiplicam-se. As Nações Unidas estimam que mais de um milhar de pessoas, maioritariamente da minoria muçulmana, podem ter morrido devido à violência no estado de Raqqin.